Muitos pregadores têm proferido sermões a respeito de processo e propósito. Falando mais ou menos assim, que para entender o propósito você tem que passar pelo processo, que o processo é doloroso, mas o propósito vale a pena, coisas assim. E o que seria esse processo? A perda de um ente querido, uma enfermidade, você não passar no vestibular, não passar no concurso, ter dificuldade para encontrar um namorado, uma namorada. Eu passei por um processo longo, no sentido de encontrar uma namorada, mas graças a Deus, em 2006 esse processo chegou ao fim, quando Deus me apresentou, Deus me deu de presente àquela que hoje é minha esposa. E nos anos de 2020 e 2021, os processos de enfermidade e morte foram temas recorrentes por conta da Covid-19. Então, muitas vezes você não entende o processo, o porquê do processo, porquê ele é tão dolorido, porquê ele é tão demorado, mas somente quando você descobre o propósito por trás desse processo, você agradece a Deus por estar passando por aquilo. E, obviamente, as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não tiveram encontrado com Jesus, não entendem o porquê do processo e acabam se revoltando, acabam ficando depressivas, acabam ficando entristecidas. entristecidas, até mesmo o fim de alguma coisa na vida da pessoa, o fim do casamento, o fim de uma etapa numa empresa, o fim dos estudos, pode ser considerado como processo. E a perda de amizades também, pode ser considerado como processo. Enfim, realmente, para você entender o porquê do processo, o porquê do propósito, você precisa passar pelo processo. E somente Deus, buscando a Deus, conseguimos forças para podermos suportar o processo. E o apóstolo Paulo, que passou por vários processos, inclusive o tal espinho na carne, ele diz lá na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essas coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são um processo, pelo qual a pessoa tem que passar para chegar ao propósito. E esse propósito pode ser um emprego, uma vaga em uma faculdade, em uma universidade, uma mudança para outra cidade, para outro país, vários processos de mudança pelo qual a pessoa pode passar, mas buscando a Deus é possível entender o porquê desse processo. E buscando a Deus você encontra forças para suportar o processo, por mais doloroso que ele seja. Às vezes pode ser um câncer que ocasiona diversos problemas da vida da pessoa, como queda de cabelo e outras coisas mais. Você só consegue forças para suportar o processo quando entende o propósito por trás disso. E, obviamente, aquelas pessoas que buscam a Deus conseguem mais forças para suportar esse processo. Então, seja qual for o processo pelo que você está passando, busque a Deus para que você tenha condições de chegar até o final desse processo e tendo a certeza de que o propósito vale a pena. Se esse vídeo fez diferença na sua vida e se você conhece alguém que precisa de uma mensagem como essa para poder suportar o processo pelo qual ela está passando, curta esse vídeo, compartilhe essa mensagem, adicione os vídeos aos seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. E não se esqueça de que Deus, apesar de tudo o que está acontecendo com a sua vida, Deus ama você, Deus quer o seu bem e quer que você o busque para que o Espírito Santo lhe dê forças para suportar o processo, seja ele qual for. Deus abençoe e até depois, se Deus quiser.